Chele News, tudo limpo Bebe mais do que o Ikibagô 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 Sai daqui Zain Sai daqui Zain Sai daqui Zain Cheio de um palga, não deu nada mas quer pausar Da mais pau ele quer levar Quase sempre ele tem cumbu Mas gosta que o meu é de se embarrar Não gosta de colaborar Tudo feito ele quer encontrar Bebe mais do que o Ikibagô Eu juro que esse ui já ta me irritar Ele é um gajo que nunca tem Vergonha não tem Só lhe vejo acolar a tropa Quando estamos bem Não deu nada mas quer tudo Não bebe pouco bebe muito Não dá nada além de raiva Bebe tudo não dá nada Você não deu nada, mas quer papar Não deu nada, mas quer beber Não deu nada, mas quer curtir Também quer pousar na área VIP, moro monte Sai daqui, sai, sai daqui, sai Sai daqui, sai, sai daqui, sai Vem mais do que o Ikima, go, vem mais do que o Ikima, go, shé Vem mais do que o Ikima, go, vem mais do que o Ikima, go, shé Sai daqui, sai, sai daqui, sai Passa, shé, sai daqui, sai Sai daqui, sai, sai daqui, sai Não pouca Ei, saca rato, ansi, por quê? Mão de foca, ansi, por quê? Não colabora, isso então por quê? Sai, sai Ei, saca rato, ansi, por quê? Mão de foca, ansi, por quê? Não colabora, isso então por quê? Você não deu nada, mas quer papar Não deu nada, mas quer beber Não deu nada, mas quer curtir Também quer pousar na área VIP, moro monte Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai, sai daqui, sai, não folga Botinhos Produções DJ Watt DJ Rufix DJ Anel DJ Simonim MC Isso é a maioria Fuego Fuego Chewie News Tudo limpo Fuego 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 Obrigado.